A Rádio Nacional de Angola lançou hoje, segunda-feira, a emissão em streaming das rádios provinciais, em cerimônia orientada pelo Ministro das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, Manuel Homem. Serviços de streaming são aqueles que possibilitam a transmissão de conteúdos pela internet sem a necessidade do usuário fazer download para ter acesso ao filme, música ou livro. Além disso, dependendo do seu plano de internet, não é preciso esperar o carregamento total para começar a usar. A Rádio Luanda era a única emissora provincial que estava online no site da empresa. Atualmente, emitem em streaming os canais nacional, Canal A, Rádio 5, Rádio Angola Eto, Rádio Cultura Angola, aos municipais Viana, Kazenga, Cacoaco e a Rádio Nacional de Angola Internacional. O ministro Manuel Homem, ao proceder ao clique, deu início ao envio do áudio produzido em FM para a internet a nível das 18 províncias do país e pelo mundo inteiro. A plataforma, que suporta múltiplos canais de rádio, permite a reprodução de todas as rádios nacionais e um canal internacional. Manuel Homem reiterou que os desafios da modernização dos serviços da comunicação social no país fazem parte à lista dos desafios do ministério que dirige. É um trabalho que temos que fazer para garantir que o nosso país esteja cada vez melhor no acesso à qualidade e segurança na internet. Reançou que o país tem mais de 6 milhões de utilizadores de internet, o que pressupõe ainda um trabalho para continuar a alargar o universo de acesso de utilizadores. Estamos perto dos 7 milhões de pessoas de internet, o que pressupõe ainda um trabalho para continuar a alargar o universo de acesso dos utilizadores da internet no nosso país. Mais, também, ações combinadas estão em curso, centros de digitalização, centros de acesso à internet estão a ser colocados em vários pontos. Recentemente fizemos a inauguração da Mediateca de Malães, Reingola Quiluães, que é também um dispositivo de acesso à massificação e inclusão digital. O país tem estado a formar quadros para garantir maior proteção do nosso ciberespaço. Do ponto de vista legal, existe todo um conjunto de legislação que permita a atuação da segurança informática no nosso país, mas temos que agora investir em soluções também tecnológicas, não só a nível das infraestruturas principais, mas também na educação, na literacia das empresas, dos particulares, no modo como usamos as diferentes soluções tecnológicas que são colocadas à nossa disposição. Reafirmou o contínuo investimento no setor, pós a segurança exige uma dinâmica maior pelos acontecimentos imediatos, bastante rápidos no mundo das comunicações, obrigando também a contínua criação de condições humanas.